O que eu estou aqui? Tenho um segredo pra contar Eu não sabia que era assim E nem quis me apaixonar Venha aprender a amar também Deixa o seu corpo ir mais além Pra sorrir e pra chorar Tudo parece novo e fora do ar Só vejo o brilho dos teus olhos Onda de sentimentos só pra me avisar Que estamos juntos nesse sonho Eu preciso ter você Uma paixão quando vem Não dá pra segurar Eu preciso ter você Meu coração é pequeno demais Pra guardar tanto amor Tem um segredo pra contar Eu não sabia que era assim E nem quis me apaixonar Vem aprender a amar também Deixa o seu corpo ir mais além Vem pra sorrir e pra chorar Tudo parece novo e fora do ar Só vejo o brilho dos teus olhos Onda de sentimentos Só pra me avisar Que estamos juntos nesse sonho Eu preciso ter você Uma paixão quando vem Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Eu preciso ter você Meu coração é pequeno É pequeno demais Pra guardar tanto amor Eu preciso ter você Eu preciso ter você Eu preciso ter você Obrigado.